Chegou Seda Color Vital. Uma linha desenvolvida especialmente para seus cabelos tingidos. Protege a cor e restaura os fios danificados pela tintura. É como se você pudesse voltar o tempo. Seda Color Vital. Seus cabelos cheios de vida como no dia que você os tingiu. Seus cabelos cheios de vida como no dia que você os tingiu.